o salve rapaziada hoje vamos dar início nosso vídeo e hoje vamos entrar ensinar a entrar no modo de serviço da tv tcl com controle remoto você vai aqui ó se aperta em menu imagem vem aqui em contraste dá o enter e pressiona no controle 1950 aí ele abre lá ó aqui você vai navegar por onde você quer ó ó menu de serviço balança reset update vamos fazer de novo menu vai deixando o seu like vai se inscrevendo no canal contraste da enter 1950 no controle vamos ver não deu certo tenta de novo 1.950 abriu lá ó 1950 menu 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 service menu service ó lá ó você pode olhar aqui tudo de sua tv ó o que que tem nesse menu aqui olha volume picture reset clock lock sinal de tv entscheck peixe de novo você quiser mexer em alguma configuração aqui ó Vamos ver se é auto set aqui o que é Volume é uma coisa boa Você pode entrar e modificar aqui, ajustar o seu TV do jeito que você precisa Aí fica mais uma dica aí do canal, então se inscreva, desde já se inscreva Entendeu? Se inscreva no nosso canal Se isso te ajudou, compartilhe, se inscreva no nosso canal e desde já fui